E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, né? Começando uma nova pista mortal. A outra a gente completou todas as etapas, se não me engano foram 5 ou 6 etapas, agora eu não lembro de cabeça, né? Não sei quantas etapas são essas daqui, mas pelo visto são bastante, né? Seguindo no mesmo padrão da outra, então amarelo e último rosa, né? Cada um com suas dificuldades, tá? Respaus sempre nas plataformas, como falo aqui, né? E o resto é proibido, tá? Tô com aí com uma Lamborghini, tá? Esse aqui é o mod de uma Lamborghini que eu já trouxe pra vocês há muito tempo que eu aprovei esse mod, tá? Quem gostou tem a nossa série de mods aí do BNG Drive, é só olhar, fechou? E galera, é isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, beleza? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira, então é importante se inscrever pra não perder nenhum vídeo, né? Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Ih, já deu treta? Ih, rapaz. Eu vou ter que me puxar. Então não se esqueçam, já se inscreve aí no canal, né? Muito importante que vocês se inscrevam, tá? Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira. E isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e se desenvolver, galera, quando vocês se inscrevem. É muito importante que vocês se inscrevam. Bora lá, Lamborghini, não me decepciona. Muito importante que vocês se inscrevam, né? Pra que isso aconteça, pra gente continue crescendo sempre, fechou? Galera, muito importante também acionar o sininho, né? O sininho avisa vocês quando saem os vídeos, tá? Sai três vídeos por dia, de segunda a sexta. Nossa. Aí. Tá, de boa. Que boa, vamos lá. Isso aí. Caraca, velho. Quem disse que vai ser fácil? Nossa. Eu recentei o carro aqui. Bom, o carro mesmo assim, sendo de rali, ele é baixo. Por isso que ele tá pegando ali, hein? Mas, ok. Olha aí. Já vai pegar. Não, não pegou. Bom, pelo menos é tracionado nas quatro. Então fica mais difícil de cair. Ai, ai, ai. Nossa, pegou a frente. Eu quis vir com a Lamborghini, porque eu achei que ela ia dar conta do recado. Mas eu acho que não vai dar conta do recado, não. Ih, caramba. Hum, acho que agora... Nossa, olha o jeito que a gente ficou. Tá louco. E, manos, eu sei que eu interrompi, né? Mas não se esqueçam também, muito importante deixar o dedão no like, né? Dedão no like nos ajuda bastante. Eita, vem pra cá. Ih, agora já era. Tá louco, mas não tem chão. Ih, tem chão sim. O infinito e além. Galera, não se esqueçam. Deixa o dedãozão no like aí, tá? Isso ajuda muito nos engajamentos. Fechou? Aí, a gente consegue mais e mais visualizações. Então, vai deixando aquele dedão no like. Fechou? Dá aquele apoio, dá aquela ajuda, aquela moral. Vambora. Agora eu preciso fazer isso aqui de alguma maneira. Nossa, a frente é muito baixa, cara. A frente já pegou de novo. E eu achei que ia dar conta. Será que eu consigo subir a suspensão desse carro, hein? Tipo, o motor ele tem. É um turbo diesel, né? Uma Lamborghini turbo diesel. Deixa eu ver se pode. Ó. Um 3kg de pressão. Mas o problema é que não tem altura. Qualquer coisa bate à frente. Deixa eu ver se eu consigo subir essa suspensão dela aqui. Vamos ver. Cara, eu subi mais um pouco a suspensão. Tá no limite do que ela consegue subir. Vamos ver se vai ser o suficiente. Por que, né? Nossa, é sério isso? Tá faltando um bloqueio diferencial aqui, hein? Deixa eu ligar o modo drift pra ver se vai. Ó, foi. Beleza. É, a suspensão mais erguida tá dando pro gasto agora, né? Mas mesmo assim, a gente tá passando por dificuldade já nessa parte da pista aqui, hein? Quem disse que é fácil controlar um super esportivo numa pista dessas? Não sabe o que fala. Mas agora vai. Mentira. Mentira, velho. Vamos subir aqui. Aí. Mantém, carrinho. Mantém que tu vai. Aí. Tá, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Bastante dificuldade, mas tamo indo. Vira bem. Barbaridade. Coitado desse carro aqui. Pô, se caso a gente enfrente dificuldades absurdas, aí não tem jeito, né? Aí tem que trocar de carro. Mas por enquanto tá dando pro recado. Uh-oh. E agora? É. É. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. É. Por enquanto tava dando pro recado, né? Vamos dar uma ré aqui e vamos acelerar ali. Vamos ver se vai. Acelerando. Vai. Ai, 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 ai. Nossa, eu freiei antes do tempo, na moral. Se eu não tivesse freado, a gente teria passado. Vamos lá. Vamos lá. Direita a câmera. Vamos. Ai, 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 ai. Foi quase. É, não adianta. Ali eu vou ter que acelerar o carro. Nossa, cabe aí com o cara. Ali é acelerando. Não tem outro jeito de passar, a não ser assim. Ó. Ah, vai. Nossa senhora. Passei. Quebrei o carro, mas passei. É o válido. Vamos pro túnel que eu não enxergo nada. Vamos subir no túnel aqui. Caraca, velho. Não enxergo nada mesmo. Isso aqui é uma subida. Ainda bem que é tracionado nas quatro. E com pneuzão largo ainda. Nossa. Nossa, aqui é uma descida, velho. Que que é isso? Ai. Ó. Tá aí pra que lado? É sério que eu quebrei a roda? Pra cá. Tá. E agora pra lá? Vira bem. Não capota não? Meu senhor. Túnel do desespero. Só pode. Vamos. Tá. Acho que agora já dá pra virar o carro. Isso. Vai com a roda quebrada mesmo. Tá. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando. Dá pra chegar. Dá pra chegar. Se eu enxergar alguma coisa, dá pra chegar. Dá pra chegar aonde? Que eu não tô vendo mais nem a saída. Tá ali. Vamos. Isso. Fechou. Caraca, mano. Trocinho tenebroso, velho. Na moral, hein. Vai pro lado aqui. Tá. Vamos lá. E segue o barco. Tá. Aqui tá indo, né? Tem muito. Tem que controlar bem o carro. Tem que virar na direção certa sempre. Vai, 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 vai. Danço. Eita. Caraca. Mania de cair sempre. Virar de cabeça pra baixo, hein. Tá bom. Cara, será que se eu não for com tudo ali eu não passo, hein. Vamos ver. Passei. E pior que não quebrei todo o carro. Ó, já passei, hein. Se eu cair agora já não dá mais nada. Eu vou dar assim, sei lá. Ah, tudo faz. Quero já passar da próxima parte. Ó o tamanho daquelas coisas ali. Acho que esse carro não tem altura pra passar isso aí não, hein. Agora que lascou. Voltei. Ih, esse carro não tem altura pra passar isso. Achei que ia dar bom pro nosso carro. Volta. Volta. Nossa, esse carro não tem altura pra passar isso aqui, galera. Eita. Resetei o carro aqui em cima. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, vacilo. Vou jogar o carro pra lá. Puxar pra cá. Joga pra lá. E aí, isso pra jogar pra lá. Não, não, não. Já era. Eu tenho que dar uma ré, então. Isso. Isso. Isso aí, eu jogo o carro aqui, ó. Deu. Agora eu reseto o carro de novo aqui. Que é pro lado. Fechou. Nossa, isso aqui tá muito complicado fazer de Lamborghini. Ou não. E... Vamos de novo. Vai. Cara, dá pra passar. Só preciso pegar uma velocidade muito boa pra passar. Pegando uma velocidade boa, eu passo. Tranquilo. Aqui. Deixa eu alinhar. E vim com tudo, velho. Vai. Ah, faltou pouco. Eu vou alinhar o carro e resetar o carro alinhado. Aí. Reseta o carro. Vambora. Ó, ó. Vai. Ah, não deu de novo. Vamos, 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 vamos. Puts, faltou muito pouco, velho. Essa passou longe. Vai que uma hora vai ter que dar certo. Isso. Quem disse que a gente não passa, né? Quem disse? Fechou, galera. Passamos. Pra segunda etapa da pista. E agora as coisas começam a complicar mais ainda, né? Se aquela já foi difícil, imagina essa. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo episódio.